Música Quero ver muito além do Deus a ouvir Faço de tudo pra conseguir Realizar tua obra aqui Deixe-me, deixe o teu fogo tocar em mim O meu amor não é tão fortaleza A tua hora por onde eu vou Senhor, faz de mim como o vento assoprar Faz de mim como o fogo a queimar Como o rio eu quero fluir Como flecha dançada eu vou Transportando tua glória Sim, eu vou Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me Aleluia, glória, 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 glória a Deus Meu Senhor, faz de mim como o vento assoprar Faz de mim como o fogo a queimar Como o rio eu quero fluir Como o rio eu quero fluir Como flecha dançada eu vou Transportando tua glória Sim, eu vou Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me Aviva-me Enche-me, enche-me com teu poder Espírito Santo eu preciso Aviva-me 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 Ainda do bom, aleluia Ainda do bom, aleluia E aí